Aqui é Cláudia Velasco do Ateliê Cláudia Velasco Você que é artesão ou artesã e tem dificuldade em dar preços na sua mercadoria Eu tenho a solução para o seu problema Por causa dessa dificuldade eu desenvolvi a calculadora fácil de artesanato do Ateliê Cláudia Velasco Com ela você que é artesão vai poder calcular o seu produto do início ao fim Vai conseguir dar preço naquela mercadoria que você nunca soube o quanto cobrar Para quem trabalha com a costura criativa tem mais uma fórmula para você saber Quanto de tecido você vai gastar para fazer o seu trabalho E tem mais Ela também vai te dizer quanto de plumante você gasta para fazer uma almofada igual a essa Uma maravilha, não é? Quer adquirir? O preço? O preço é apenas R$19,90 Preço de promoção Vem conferir, clica aqui embaixo Estou te aguardando, vem!